Bem-vindos ao nosso canal Olindo Cicloturismo. Hoje a gente vai ver o 17º capítulo da nossa viagem de bicicleta pela Estrada Real. Esses vídeos a gente gravou enquanto a gente estava atualizando os guias do Caminho Velho e do Caminho dos Diamantes. E você pode baixar a atualização de forma gratuita lá no nosso site. No nosso site também você pode adquirir os guias com desconto de lançamento enquanto a gente estiver postando os vídeos da série. A gente agradece então o Dr. Rodrigo e o pessoal da Serra Sul Ecoturismo por ter conseguido esse lugar muito bom para a gente parar e agora estamos podendo fazer esse vídeo ao ar livre para vocês. Pessoal, hoje a gente vai passar num super lugar que é Congonhas. Não dá para perder. Aqui é patrimônio, né? Então fica ligado aí. Se você quiser ver mais um pouco sobre a história ali e tudo mais, entra lá naqueles vídeos mais antigos que a gente fez e tem também o nosso site que tem mais informação se você quer se aprofundar, tá? A partir de São João del Rei, a gente entra na região das minas. Surgiram várias minas por várias localidades. E logo, aquele caminho, o caminho velho que ia direto para Ouro Preto, surgiram derivações. Uma delas, a primeira delas, foi o caminho novo do caminho velho, que passa em Congonhas do Campo. A gente não poderia deixar de lado Congonhas do Campo, porque é tão fabuloso, é tão especial, foi tomado como patrimônio da Unesco. Então a gente vai fazer um passeio lá, de ida e volta. Os barcos do Instituto optaram por fazer várias voltas, passando em várias cidades, inclusive misturando o caminho novo com o caminho velho. Nós, no nosso guia, a gente é mais honesto nessa hora, porque realmente a gente fala, ó, o caminho passa aqui em Ouro Preto, mas você não pode deixar de ver Congonhas. Então o que a gente optou em fazer? A partir daqui de Ouro Branco, você pode ir de ônibus para descansar da bicicleta, ou então fazer o que a gente está fazendo hoje. A gente vai só com a bicicleta vazia, né, ou com pouca carga, até Congonhas e volta. Congonhas e volta. Por caminhos intrincados, fugimos do intenso movimento de caminhões e das mineraduras. Passando por Lobo Leite, já podemos apreciar o patrimônio tombado pela Unesco. Pessoal, ali é Ouro Branco, Serra de Ouro Branco está aqui, ali está Gerdau. Se você virar para cá, ó, já está Congonhas, tá? Esse aqui é o caminho, só que tem esse outro caminho aqui, ó. Assim como tem outro para lá, outro para cá. Minas está cheio de caminho para tudo quanto é lado. Agora, o que é a estrada real? E principalmente, qual que é o caminho que as pessoas usavam para ir de Paraty até Ouro Preto? É isso que a gente tenta expor a cada capítulo. Porque se você quiser realmente estar, conhecer tudo que tem em Minas, você vai ficar aqui um bom tempo, né, Rafa? É verdade. Aqui tem muita coisa bonita, muita natureza, muita história, mas a estrada real mesmo... Vai ter que ler. Vai ter que ler. E a gente se baseou nos livros, nos relatos mais antigos, que são do Antônio e do Tavares de Brito, para poder oferecer para vocês esse circuito original e histórico. Tavares de Brito Eu gosto muito de voltar para essa região de Congonhas, de Ouro Preto, porque além de revisitar as obras de grandes nomes da arquitetura e da arte brasileira, eu tenho muito boas memórias de quando eu viajava com os meus pais quando criança. Eles fizeram questão de mostrar para a gente a história do Brasil bem de perto. Bom pessoal, hoje a minha dica não é bem uma dica, é mais um comentário daqueles problemáticos da estrada real, né? Só que agora o problema não é exatamente do Instituto, sei lá o quê. É meu mesmo. Porque é o seguinte, quando eu estou em campo, quando a gente está em campo, a gente tem que tomar várias decisões e algumas são complexas. Você viu que o problema da chuva, da estrada de terra e tudo mais, se vale a pena ou não. Uma outra coisa é a seguinte, a gente optou pelo caminho velho do caminho velho. Bom, o caminho novo acabou se transformando numa coisa mais moderna. As rodovias acabaram passando por lá, as ferrovias, as cidades ficaram, se desenvolveram mais. No caminho velho do caminho velho nem teve cidade, ficou só em fazendinha lá. Quer dizer, fazendona, mas não virou cidade. Bom, eu acho isso aí uma boa opção, porque se a gente pegasse o caminho novo do caminho velho, o que ia acontecer, aí eu estou todo o tempo desviando do leito original para fugir das estradas movimentadas. E isso eu acho uma coisa legal. Só que o que acontece? Aí tem um outro problema quando você está mapeando um circuito complexo, histórico como esse. Bom, o caminho velho do caminho velho não passa em Congonhas do Campo. E aí, o que a gente faz? Meu, Congonhas do Campo é um negócio bruto, um negócio fantástico. É, vi gente do mundo inteiro só para ver Congonhas, né? Meu, mas não é assim, uma escultura bonitinha. É muita coisa. São muitas esculturas. Grandes obras do Aleijadinho estão lá, né? A disposição como tudo está, aquele negócio de estar em cima do morro. É um negócio fantástico. Aí você não vai lá porque você quer pedalar pelo caminho velho do caminho velho. Como é que eu vou falar isso aí para quem for? Ou você entra no caminho novo e vai lá, vai desviando. Ou seja, você só anda em lugar que não era realmente histórico, porque a estrada não passava ali porque você está desviando das estradas. Ou então fazer o que a gente fez. A gente pegou o ponto mais próximo para chegar lá em Congonhas e mapeou um caminho para ir para lá. Aí o que acontece? Bom, o problema maior qual que é? Você vai e volta pelo mesmo caminho. Isso não é exatamente o troço ideal para quem está fazendo uma viagem. Nem é o ideal nosso, né, Rafa? A gente sempre prefere variar as coisas. Mas a gente conseguiu um caminho super bonito. Como você vê as borboletinhas lá que é o negócio, né? Quer dizer, ele está preservado. A gente consegue desviar bem das... Nossa, Minas é complicado quando vem com mineradora. Mineradora chega assim detonando, né? Arrebenta a estrada, abre a estrada, passa caminhão para caramba. Então a gente conseguiu desviar bem de tudo isso, o que não é nada fácil. E, bom, é a nossa decisão. Talvez você prefere fazer, ficar andando, fazendo zigue-zague lá, conhecendo. Espero que você goste. Para a gente é melhor, né, Rafa? É, inclusive a gente tem esse hábito, né? Não só de pegar um desvio para fazer uma deitura, assim, para visitar algo importante que está fora do caminho, mas muitas vezes a gente faz isso de ônibus, porque eventualmente aquela cidade turística nem é legal de andar de bicicleta. Por exemplo... É, Congonhas é complexo. Congonhas é complexo. Depois... É movimentada, claro que é... E aí você chega em Congonhas, nossa, para chegar lá nos Profetas é uma subida. Então, eventualmente, o melhor mesmo é fazer um tour de ônibus, né, algum transporte coletivo, que você descansa as pernas da pedalada e ao mesmo tempo tem mais tempo, né, de ficar lá apreciando aquelas obras. Se você está acostumado a viajar, assim, um final de semana, um final de semana prolongado, é uma coisa. Você quer fazer tudo de bicicleta, óbvio, você está cansado daquela lata, né? Ficar dentro de lata, né? Agora, se você está numa viagem longa, que já é o propósito dos nossos guias, são viagens longas, sei lá, você pode estar vindo lá de Diamantina, ou então lá da Chapada da Diamantina, né? Então, meu, você eventualmente precisa de um dia para descansar, mas você está no pique de ver coisas. Então, o teu descanso é pegar um ônibus e fazer um day tour lá. Então, a gente sempre faz isso, né, Rafa? É, na Índia a gente fez, no Irã, é bem interessante, porque aí você, inclusive, não tem que enfrentar aquela situação de trânsito e de excesso de turista com uma bicicleta, né? Na Índia é clássico, né? Meu, você vai de bicicleta para o Taj Mahal? Está louco, né, meu? Quer dizer, eu fui na Volta ao Mundo, mas era outra época, não tinha tanto carro, não tinha tanto movimento, valia a pena realmente. Então, a gente acabou decidindo ir para o Taj Mahal... De transporte coletivo, de trem, né? De transporte coletivo, de trem no caso lá, né, que era o melhor. Agora, é uma, você ou fazer de ônibus ou entrar numa. O caminho não é longo, não é tão difícil, né? Já é um dia mais tranquilo, você vai e volta pelo menos caminho. Quem está acostumado já com estrada, pode até ir mais por terra e depois voltar mais pelo asfalto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostou, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se tiver alguma pergunta ou algum comentário, escreva para a gente. Obrigado! Obrigada! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma